Olá, este é o modelo PSW-741M da Loktec. Uma das principais vantagens do suporte Loktec é que eles são comercializados já montados e possuem uma excelente qualidade. A embalagem é moderna, auto-explicativa e plastificada. Este suporte é compatível com TVs LED, LCD e plasma de até 60 polegadas. Furação VESA, que é a distância entre os furos para instalação na TV, vai de 100mm até 400mm. Suporte articulado com 4 movimentos. Inclinação vertical de 12 graus e horizontal de 90 graus. Suporte com ajuste de nível. Distância mínima da parede com o braço fechado é de 39mm. E máxima com o braço estendido é de 530mm. Maior facilidade na instalação da sua TV. Fixe a base na TV e coloque no suporte. Aperte a trava de segurança. Este modelo possui um organizador de cabos e um lindo design. Loktec. Compartilhando bons momentos.